Hoje tem novidade aqui no Balanço Geral. Durante cinco semanas, nós vamos mostrar as boas iniciativas das escolas públicas de Blumenau. Até porque o que nós queremos realmente é replicar bons exemplos para toda a nossa comunidade e, claro, minha gente, valorizar o conhecimento das nossas crianças e jovens. É o quadro Minha Escola, o Meu Mundo. E por isso, vamos agora ao vivo até a Escola Municipal, Alberto Stein, aqui em Blumenau, onde está a nossa repórter, Jamile Cardoso. Jamile, boa tarde, seja bem-vinda. Quais projetos são um destaque exatamente daquilo que se refere, ou premiados, refere-se a esse educandário, hein? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Que alegria, né? Poder fazer parte da estreia desse novo quadro aqui na RIC TV Record, Minha Escola, o Meu Mundo. Um projeto que vai percorrer aqui algumas unidades de educação de Blumenau para mostrar bons exemplos, porque é disso que a gente precisa nos dias de hoje, não é mesmo? Quem é pai, quem é mãe, quem é envolvido com a educação de alguma criança, de um jovem, do adolescente, sabe o quanto a escola é importante na formação de uma personalidade. E a primeira escola é essa aqui onde nós estamos, a Escola Alberto Stein, que fica no bairro da Velha, tem 65 anos de história, 1.200 alunos no ensino fundamental. E a gente preparou uma reportagem especial, falando dos principais projetos que são desenvolvidos, onde também as crianças vão poder se ver. Então vamos acompanhar a partir de agora a matéria do meu colega Maurício Catani. Alunos brincando, estudando, compartilhando experiências. É mais ou menos esse ritmo que movimenta a Escola Municipal Alberto Stein. Bom, eu acredito que essa escola que seja melhor do que as outras, né? Porque os professores são bem legais. Tenham bom estudo, boas salas. Na oceania, aconteceu algo semelhante? Também? Na escola pública tem até aula de natação, que é oferecida no contraturno para os alunos e até mesmo para a comunidade. Tudo de graça. O João é o professor, trabalha há 33 anos e garante que esse ambiente mudou a vida de muito estudante. É, eu percebo que existe uma melhora, né? Para a criança, tanto na parte física e também a parte psicológica deles. Melhora, eles têm socialização, eles têm amizade. Olha aí a Laiane, de apenas 10 anos, mostrando habilidade na água. A cada nova abraçada, é uma nova conquista para a garota que não esconde que adora estar ali. Eu gosto muito de nada. Eu me sinto bem. Mas a nossa jornada pela educação continua. Essa galerinha aí está participando de um projeto totalmente sustentável, que aproveita os espaços do pátio da escola para gerar frutos para a própria escola. Bacana, né? Até a água da chuva é reaproveitada nesta cisterna que foi montada pelos alunos. A Ana, que é voluntária e engenheira florestal, é quem dá as coordenadas. E eles receberam projetos super bem, são super participativos, né? Toda a comunidade, porque os pais também vêm no multirão de final de semana, às vezes quando a gente precisa fazer uma limpeza maior da área, né? Eles colhem, eles levam para casa, a gente partilha o alimento que é produzido dentro da própria escola. Então, assim, tem um envolvimento muito bacana de toda a comunidade escolar. Ou seja, todo mundo sai ganhando, a escola, os alunos, sem falar deste contato bem próximo com a terra e a natureza. E parece que até foi mais bem para a gente, assim, mexer com as plantas e tudo mais, muito bom. E como é que você se sente participando do projeto, assim, né? O projeto foi uma ideia muito incrível, né? Criada por uma outra professora, que, ah, é bem legal ter um contato com a natureza, assim, né? Sair um pouco da rotina diária da aula, né? Fica toda a vida sentada na cadeira. Aí agora tu vem para cá, né? Mexe um pouco, é bem legal. Bem, minha mãe gosta muito de plantar também. Agora a gente tem um sítio e tudo mais, mas no colégio a gente aprende um pouco, mais um pouco. Eu chego lá em casa e ensino para minha mãe, ajudo ela com as plantações dela. É um negócio bem legal. Essa turma aqui está tendo uma aula de contação de histórias. Para ver o que tinha aparecido... Aqui a imaginação não tem limites, ainda mais quando cada um deles descobre um novo universo dentro desta mala viajante, cheia de novas histórias. Quando a gente lê, a gente cria uma imaginação, tipo aquelas histórias que só tem imagem. Aí a gente vê uma imagem, aí a gente cria uma imaginação e começa a ler. E para deixar tudo em ordem diante de mais de mil crianças e adolescentes, é necessário fazer um verdadeiro malabarismo cheio de desafios, mas que inspira quem faz a escola acontecer. Nós trabalhamos com o ser humano e o ser humano é uma pessoa complexa. E nós trabalhamos com as crianças e adolescentes que estão em formação. Então, existem demandas, demandas pedagógicas, existem as demandas sociais, existem as demandas emocionais e a escola tem que estar preparada para isso. E por ser uma escola pública, isso é mais visível, logicamente. E a gente fica gratificado por poder ajudar essas crianças, esses adolescentes a ter um caminho mais, vamos dizer assim, uma situação mais confortável na sua vida adulta. E toda ajuda é bem-vinda. Por essa razão, os pais sempre estão de olho no que anda acontecendo por esses corredores. Até porque hoje nós vivemos uma sociedade invertida de valores, né? E nós temos essa responsabilidade de ajudar os educadores, né? É um consenso geral, né? É APP, é conselho escolar, é professores, é os funcionários da escola, ou seja, todo mundo integrado, né? Para promover a educação. Isso é que faz a grande diferença hoje. É uma grande engrenagem onde cada um tem o seu papel. E desse jeito, a educação vai inspirando e transformando a vida de todos os alunos. Porque, afinal de contas, a minha escola é meu mundo. Minha escola é meu mundo. Que bacana, não é verdade? A educação transforma e inspira. Esses são alguns dos pilares adotados por aqui. E é claro, evidentemente, que você vai, é claro, trazendo aí e acompanhando essas informações aqui na tela da RIC TV Record. Ó, sempre com a gente. Essa foi a primeira reportagem, hein? Como vale a pena valorizar e ver o que realmente de bom tem que ser destacado. E esta é a realidade nas escolas públicas que estamos aqui em Blumenau.